A gente pensava que o nosso caso ia dar em nada por um erro Sem querer se dar, você se envolveu e ao me entregar Eu já era teu, sem querer eu quis te fazer feliz E não me arrependo do que fiz, eu não Sem querer eu quis te fazer feliz e não me arrependo do que fiz Eu me apaixonei, sem medo de errar, errei Pensando que jamais iria amar, amor Sentimento lindo, pro meu coração seja bem-vindo Eu me apaixonei, sem medo de errar, errei Pensando que jamais iria amar, amor Sentimento lindo, pro meu coração seja bem-vindo A gente pensava que o nosso caso ia dar em nada por um erro Sem querer se dar, você se envolveu e ao me entregar Eu já era teu Sem querer eu quis te fazer feliz e não me arrependo do que fiz, eu não Sem querer eu quis te fazer feliz e não me arrependo do que fiz, eu me apaixonei, sem medo de errar, errei Pensando que jamais iria amar, amor Sentimento lindo, pro meu coração seja bem-vindo Eu me apaixonei, sem medo de errar, errei Pensando que jamais iria amar, amor Sentimento lindo, pro meu coração seja bem-vindo Eu me apaixonei, sem medo de errar, errei Pensando que jamais iria amar, amor Sentimento lindo, pro meu coração seja bem-vindo Eu me apaixonei, sem medo de errar, errei Eu me apaixonei, sem medo de errar, errei Pensando que jamais iria amar, amor Sentimento lindo, pro meu coração seja bem-vindo Pro meu coração seja bem-vindo Eu me apaixonei, sem medo de errar, errei